Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou me ensinar como colocar um vídeo na sua imagem de perfil no aplicativo TikTok pelo celular. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom, vamos então entrar no aplicativo do TikTok. Aqui gente, estou no meu perfil e essa é a minha foto de perfil. Só que no lugar da foto eu quero colocar um vídeo, tá? Então eu venho aqui em editar perfil. Eu clico e aqui gente, eu tenho a opção aqui no canto direito de alterar vídeo. Ou seja, eu vou colocar um vídeo da minha galeria, tá? Vou selecionar aqui, ele vai diretamente para a pasta de vídeos do meu celular, tá? E aí eu seleciono um vídeo, ok? Aqui gente, estou com o meu vídeo, com o vídeo que eu selecionei. E aqui gente, fica o formato, é esse um por um, tá? Então, na verdade, se você não deixou no tamanho desse formato, não vai ficar perfeito o vídeo, tá? Existem aplicativos que você pode deixar no formato que você quer. No caso aqui, o meu vídeo é um pouco maior, então só ficou uma pequena parte, tá? Então aqui a gente edita. Você pode colocar no canto que você quiser, tá? E você também pode cortar a parte que você quer, arrastando aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, você encurta ele. Às vezes ele é difícil de puxar, tá gente? Mas eu acho que esse é o mínimo que ele deixa, tá? Ó, aí você deixa na parte que você quer do vídeo e aí você vem aqui em cima no canto direito em salvar. E aqui ó, gente, já tá o seu vídeo, tá? Você volta aqui na setinha e o seu perfil já está com um mini vídeo, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!